Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Melhores DJs, champeão a Titanic Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Por isso eu te convido pra dançar no Titanic Titanic, Titanic O verão já vem chegando e o Araguaia logo ali Escapola, Araguanã e Praia do Murici Cor do sol maravilhoso, você pode acreditar Muita mulher bonita te convida pra dançar Mulher bem bronzeada, atraente e perfumada De biquíni bem pequeno e bundinha empinada Deitada na areia, que coisa maravilhosa Tomando água de coco, poposo da glamurosa Os turistas vêm chegando, pode crer que é muita gente Visitando o Xandeuá, todo ano estão presentes Dance, dance Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Melhores DJs, champeão a Titanic Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Por isso eu te convido pra dançar no Titanic O verão já vem chegando e o Araguaia logo ali Escapola, Araguanã e Praia do Murici Cor do sol maravilhoso, você pode acreditar Muita mulher bonita te convida pra dançar Mulher bem bronzeada, atraente e perfumada De biquíni bem pequeno e bundinha empinada Deitada na areia, que coisa maravilhosa Tomando água de coco, poposo da glamurosa Os turistas vêm chegando, pode crer que é muita gente Visitando o Xandeuá, todo ano estão presentes Dance, dance